Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aprendendo a mexer com essas lives malucas. Pessoal, uma dica para hoje vai ser meu café da manhã. Vou fazer, tá escuro? Vou fazer um hambúrguer de farinha de batata doce para vocês. Então vamos lá no processo. Vou aqui, vou baixar o vídeo aqui para vocês verem. Aqui, não sei se dá para ver. Acho que dá para ver. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de chia também, né? Vai ficar bem gostoso. Então aqui eu vou colocar um ovo. Vou deixar esse aqui. Vou colocar um ovo. Aí aqui nesse ovo, eu vou colocar um pouquinho de sal rosa. Só um pouquinho. E aí vou mexer aqui. Começar a bater com o gafinho. Aqui eu vou fazer o pãozinho, né? Tem alguém aí, pessoal? Se tiver alguém aí, dá um oi. Vou fazer o pãozinho para... E depois vou fritar o frango, o hambúrguer de frango, o hambúrguer, né? Para colocar no pão. Aí aqui, bati um pouquinho o ovo. Aí aqui está a farinha. A farinha que eu fiz, olha. De batata doce. É batata doce pura. Não tem mistura, não tem nada. Aí aqui eu vou colocar uma colher bem... Bem gordinha. Da farinha. E vou mexer. Tem que mexer com cuidado, porque se vai mexer, ela vai subir no pozinho. Aqui eu vou mexer com a batata doce. Eu achei bem legal, pessoal, fazer essa farinha. Que se enjoar de comer a batata doce, você pode fazer o lanchinho com a farinha. Que você está usando a batata doce do mesmo jeito. Aqui aí vai ficar assim, olha. Acho que está escuro, né, gente? Aí vai ficar assim. A batata doce. Aí eu vou colocar um pouquinho de chia. Porque chia é maravilhoso. Vou colocar uma... Uma colherzinha assim. Deixa eu ver aqui. Meu celular está descarregando. Vou colocar uma colherzinha assim de chá. Aí agora eu já vou colocar o... O fermento, né? Vou colocar uma colherzinha de fermento. Uma pontinha assim, olha. E aí eu vou mexer de novo. Mexer, mexer. Até fazer bem a misturinha. Aqui, olha, não sei se estou dando para ver. Acho que está um pouco escuro. Aí eu não coloquei mais nada. Eu não coloquei óleo, eu não coloquei... Se quiser colocar um pouquinho de óleo de coco, pode colocar, né? Mas eu não vou colocar aqui. Com um pouquinho de manteiga, mas a manteiga pura, né? Não aquela margarina. Manteiga, manteiga. Tá. Aí mexi bem aqui, misturei tudo. Aí agora eu vou colocar no micro-ondas... No meu micro-ondas por dois minutos. E aí vai virar o pãozinho. Aí agora eu vou fazer o... O frango, né? O hambúrguer. O frango. Que é esse aqui, ó. Que eu fiz hoje. Não está bem congelado. Eu faço e congelo. Antes eu fazia mais fininho. Agora eu fiz um pouquinho mais grosso. Aqui tem... Eu fui pesando tipo entre 80 e pouco, 90 gramas. Foi fazendo esse peso. Aí agora eu vou colocar aqui na frigideira. Deixa eu ver se dá para vir aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou ligar o fogão. Espero que a força não caia. Vou colocar aqui. Eu vou colocar só... É se eu tiro a frigideira ou só um fiozinho de óleo. Bem pouquinho, ó. Não sei se dá para ver. E aí eu vou colocar aqui. E aí eu vou abrir aqui, ó. Para quem não viu eu fazendo o... Eu tenho um vídeo lá mostrando como que faz aqui os hambúrguer, né? Aí eu vou colocar aqui o hambúrguer. Para fritar. Gente, está cheirando o pãozinho. Aí é que eu vou deixar por alguns minutos, né? No mesmo lado, sem mexer. Por alguns minutinhos. Pessoal, tem alguém aí assistindo? Dá um oi aí, dá um like. Valeu, eu estou assistindo. Já está fechando. Ó, ficou pronto o pãozinho. Vou pegar. Vou pegar com pano. Não vou queimar minha mão. Ele não ficou muito grande, porque eu coloquei essa farinha, né? Aí aqui eu vou... Ele nem fica grudado, ó. Rapidinho ele já sai. Eu vou pegar aqui. Aí ficou assim. Aí eu vou fatiar ele. Deixa eu virar aqui o... O hambúrguer. Tá vendo? Ele está ficando douradinho. Antes eu fazia ele bem fininho. Agora eu estou fazendo mais grosso, que ele fica... Um pouquinho a carne fica mais macia, mais suculenta. Eu aprendi essa técnica. Enquanto vai ficando pronto, eu vou cortar aqui o pãozinho, né? Vou cortar aqui o pãozinho. Eu já fiz esse pãozinho em outro vídeo, só que eu fiz com farinha de aveia, com... Como é que fala? Com farinha de semente, de amêndoa, tem outros vídeos lá também. Peraí, fica assim, pessoal. A impressão minha, eu estou escuro, esse vídeo, ó. Fica assim. Dá pra ver. Vamos aqui olhar o hambúrguer. Tá douradinho. Deixa eu dourar um pouquinho mais de suculado. Aí eu vou colocar... O que eu vou colocar? Eu vou usar esse queijo aqui, ó. Mas você pode usar o queijo que você gosta, que você não pode... Não pode com o leite, com o queijo. Não precisa colocar. Aí eu vou colocar o tomate. O tomate já está aqui, ó. Contadinho. Eu gosto de colocar aqui nesse... Nesse recipiente aqui. Ele fica escorrendo aqui embaixo. Tem esse negócio aqui branquinho. Que ele fica escorrendo água do tomate. Eu já deixo picado assim. É mais prático. Eu gosto. Então tem esse aqui também, que às vezes eu uso isso aqui também, ó. Embaixo aqui tem espaço pra escorrer a água. E aí eu coloco os tomates aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada aqui no... No hambúrguer. Olha que bonito que está ficando, gente. Esse está dando pra vocês verem direito. Vou aumentar um pouquinho aqui mais. Aí agora eu vou esperar aqui terminar. Já logo já está pronto. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço pra cozinhar minhas batatas. Se eu não quero cozinhar batatas na água, aí eu coloco no micro-ondas. Aí aqui no Japão tem esse negocinho aqui de plástico. Que na verdade lá mostra que é pra você fazer... Fazer milho no micro-ondas, né? Ah, mas aí eu uso pra fazer batatas. Coloco um pouco de água aqui embaixo, né? Só pra ficar quase a altura dessa... Dessa grelinha aqui, né? De plástico. E aí coloco a batata aqui, tampo. E deixo por seis minutos no micro-ondas. Fica macia, normal. Fica muito bom. Tá, pessoal. Meu hambúrguer aqui já está pronto. Aí agora eu vou colocar... Já vou desligar. Enquanto eu vou preparando, aí eu coloco o queijinho aqui em cima. Só pra dar uma... Uma aquecidinha. Meu queijinho já está ficando mole. Já tem o queijinho que eu tirei. Só um pedacinho aqui. É. Aí eu vou deixar o queijinho ali em cima. Você pode usar aquele queijo ricota também. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho esse... Essa vasilinha aqui, esse aparelho, que é pra escorrer o soro do leite. Aí eu faço a ricota aqui, ó. Faço o leite, né? Pra virar a ricota. E aí depois eu coloco pra escorrer aqui, ó. Que legal. Bem legal. Aí agora eu vou pegar o hambúrguer, o hambúrguer e colocar aqui em cima do meu pão. Do meu pão de batata. Coloca aqui. Aí você pode colocar o que você quiser. Pode colocar alface. Eu vou colocar só um tomatinho. Colocar um tomatinho. E vou tampar. E aí está pronto. Então é isso, pessoal. Esse é o meu hambúrguer de... Com farinha de batata doce. Ficou assim. É delicioso. Muito gostoso. Vou até provar. Hum! Hum! Saburoso. Muito bom. Essa é a dica de hoje. Você pode comer... Até como almoço. Pode fazer uma saladinha separada. Eu fiz uma... Uma saladinha de pepino pra mim comer no almoço. Eu já vou levar os meus... Meus ovos. Está aqui cozido. Os ovos cozidos que eu vou levar. Então você pode fazer também. Ou pro lanche. Ou pro café da manhã. Ou pro próprio almoço também. Porque tem carboidrato. Que é o pãozinho feito da farinha da batata, né? A farinha feita da batata doce. Tem o queijinho. Tem o queijinho pra quem pode comer o queijinho. Tem o frango. Que é saudável você comer o frango. E é essa a dica de hoje. Beijo. Se inscreve lá no meu canal. Eu vou compartilhar esse vídeo lá depois no meu canal. Quem não assistiu pela página aqui. Pode assistir lá no meu canal depois. Ok, pessoal? Bye, bye!